Senhoras e senhores deputados, que registro as presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata, dá por aprovada, considera assim aprovada, solicitando as suas respectivas assinaturas. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Vamos, em primeiro momento, fazer a designação de relatores. A presidência se acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Deputada Ana Paula Siqueira, projeto 703 em primeiro turno, 697 em turno único. Deputado Bruno Enguer, projeto número 699 em primeiro turno, 692 e 706 em turno único. Deputada Celise Laviola, projeto 682 em primeiro turno, 702 e 704 em turno único. Deputado Charles Santos, projeto 689 e 695 em primeiro turno. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, projeto emenda à Constituição nº 30, projeto 688, 9 e 701. Deputado Guilherme da Cunha, projeto 694, 698 e 707 em primeiro turno. Deputado José Reis, número 693 em primeiro turno, 705 em turno único. A presidência se informa que serão reiterados os pedidos de informação referentes aos seguintes projetos de lei, números 3181, 3199, 3226, 3229, 3225, 3353, 3386, 3410, 3428, 3454, 3456, 3472, 3530, 3551, 3564, 3631, 3635, 3641, 3643, 3684, 3715, 3759 e 3767. E os projetos de lei, e os projetos de lei 3.221, 3420, 3520, 3532, 3573, 3638, 3692, 3788, e 4.102, 444, 4441, 377. Passa a primeira fase do dia, que acompanha a discussão e a votação de pareceres sujeitos ao plenário. Vem à mesa o requerimento da deputada Celise Laviola, que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 5.661. Em votação o requerimento, senhoras e senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Perdão, 5.661. Perdão, 5.661. Senhores deputados e deputadas que estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vem à mesa o requerimento do deputado Charles Santos, que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 500. Em votação o requerimento. Senhoras e deputados, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, perdão, é o projeto 500, que tem pedido para retirado de pauta. Proposta do deputado Charles Santos para retirar de pauta, conforme o requerimento apresentado. Está em votação. Está em votação. Vamos colocar em votação. Vamos colocar em votação primeiro. Ah, pela ordem. Eu gostaria de manifestar, anterior, antes da votação, senhor presidente. Presidente, em que pese eu não ser membro integrante e efetivo desta comissão, eu gostaria de primeiro manifestar a nossa grande preocupação com relação a esse projeto 500 de autoria do deputado Sandro. Vale aqui ressaltar que o projeto em questão visa jogar por terra todo um trabalho que foi realizado por todo o segmento da cultura em Minas Gerais, que é a lei do sistema da cultura, do financiamento e também de apoio à cultura viva. Como membro efetivo da comissão de cultura, como presidente na gestão passada e como presidente nesta gestão atual, esse projeto, caros deputados e deputadas, ele foi instituído, ele foi criado de uma forma amplamente democrática, discutido com os mais diferentes segmentos da cultura em todas as regiões do Estado, não foi só na região metropolitana. Daí, dentro desse trabalho, dessa articulação toda, nós conseguimos chegar a uma lei de sistema da cultura, do financiamento e de apoio à cultura viva, que eu acredito ser, caro presidente Dalmo Ribeiro, uma referência entre todas as outras leis existentes nos outros estados da federação. Eu entendo que Minas Gerais, nesse sentido, e valorizando a cultura e quem faz a cultura, saiu na frente com a instituição desta lei. Então, tornar uma lei desta, sem efeito, revogar uma lei desta, é caminhar para trás, é jogar fora tudo aquilo que foi construído. E não se faz, caro presidente, já caminhando para o final, não se faz cultura sem recurso financeiro, sem a participação do setor privado e do setor público. E este projeto assegura isso, uma participação efetiva da iniciativa privada e também do setor público. E, além de que, nós fortalecemos também o Fundo Estadual da Cultura. Porque antes se captava recurso, presidente, caros deputados e deputadas, para determinados projetos da cultura, através de renúncia fiscal, e nenhuma parte desse recurso captado era direcionado, capitalizado para o fundo. Hoje, não. Esta lei assegura que todo recurso, hoje, captado através de renúncia fiscal, através da iniciativa privada, parte desse recurso vai para o nosso Fundo Estadual da Cultura. O que assegura uma distribuição mais democrática para os demais segmentos da cultura que não têm acesso à captação. Então, presidente, V. Exª... Vou colocar em votação o requerimento. Pois não. A sua sugestão... A sugestão nossa é que a matéria seja apreciada nessa sessão, para a gente finalizar... Vamos colocar em votação o requerimento. Sr. Presidente, pela ordem. Perfeitamente. Gostaria, Sr. Presidente, apenas aqui de registrar? Gostaria de retirar o requerimento, por favor. Retirado o requerimento de V. Exª, Está mantido o projeto na pauta. Vamos agora apresentar o projeto da Ana Paula Siqueira, requerendo retirada de pauta do projeto 290. Senhoras, senhores deputados, de acordo com a retirada do projeto de lei 290, permaneçam, como se encontram, aprovado. Vamos passar à primeira fase, discussão e votação de pareceres. Vamos chamar o projeto 1.287, o deputado Fred Costa, dispõe sobre a criação do sistema estadual de divulgação de adolescentes e crianças desaparecidos no Estado de Minas Gerais. Deputado, relator, deputado Zé Reis, consulto, V. Exª, está habilitado a emitir o parecer. Habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Sr. Presidente Dalmo, na condição de relator do projeto de lei nº 1.287, de 2015, de autoria do deputado Fred Costa, que tem como finalidade dispor sobre a criação do sistema estadual de divulgação de adolescentes e crianças desaparecidos no Estado de Minas Gerais, requer a V. Exª, nos termos do Regimento Interno, que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, para que informe a esta Casa se as medidas preconizadas pela proposição, em apreço, já são adotadas pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, na investigação de casos de pessoas desaparecidas. É o que tem para o momento, Sr. Presidente. Perfeitamente. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, de acordo permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. Vamos chamar o Projeto 1862, de autoria do deputado Elismar Prado, dispõe sobre o acesso de pessoas com deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas. Sou relator da matéria, estou apto a emitir o parecer e faço da seguinte maneira. O projeto em estudo estabelece que as unidades integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas irão viabilizar o acesso de pessoas com deficiência visual nos livros didáticos utilizados no estudo fundamental e médio. Nos termos do artigo 2º e as referidas unidades poderão optar conforme os recursos materiais e humanos disponíveis entre os seguintes procedimentos, inclusão do seu acervo, desemprego editados em braile, manutenção em seu acervo, desemprego gravados em fitas cassetes, para empréstimo, veiculação de desemprego virtuais na internet, acessíveis por meio de programas sintetizados, de vez outras alternativas que se mostrarem viáveis. Esclarecemos que, na legislatura passada, ao analisar o projeto nº 256-2011, que deu origem à proposição e exame, esta comissão apresentou substitutivo, como não ocorreram mudanças constitucionais que propiciassem uma nova interpretação da matéria, ratificamos o entendimento adotado anteriormente e reproduzimos o substitutivo apresentado naquela ocasião. Assim, é importante destacar que, em 6 de julho de 2015, a União editou a Lei nº 12.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, quando se trata de direito à educação, a mencionada Lei Federal prevê, no seu artigo 27, que a educação constitui direito de pessoa com deficiente, assegurado os sistemas educacionais, inclusive com todos os níveis, e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais também. Segundo suas características, interesses e necessidades da aprendizagem, leia-se no parágrafo único que estabelece como dever de Estado, da família, da comunidade escolar, da sociedade, assegurar a educação, a qualidade da pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda a forma da violência, negligência e discriminação. Assim sendo, estamos emitindo o parecer pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto 1862, com o substitutivo que passo a redigir. Artigo 1º. O Estado apoiará a implementação de atendimento especializado de pessoas com deficiência visual nas bibliotecas integrantes do sistema estadual de bibliotecas públicas e municipais. Artigo 2º. Na implementação do atendimento de que trata o parágrafo 1º, os órgãos estaduais competentes. Primeiro, fornecerão orientação técnica, suporte a material necessário, a promoção de acessibilidade, a implementação de recursos voltados para a necessidade de leitura e informação de usuário com deficiência visual. Auxiliarão na formação de acervos em braile, em meio eletrônico, por meio de sessão, textos digitalizados, em áudio, e sempre que possível de oferta de serviços de impressão em braile. Terceiro, orientação às bibliotecas quando ao correto aproveitamento dos recursos de informática destinados com pessoas com deficiência visual. Desenvolvimento na rede social e comunicação para integrar instituições públicas, privadas que atuam na promoção de acesso do deficiente visual, a cultura e a informação. Manterão bancos de acervos digitalizados destinados às pessoas com deficiência visual. Terceiro, os acervos destinados ao usuário com deficiência visual serão compostos de forma de atender suas necessidades educacionais, culturais, de informação e de fazer a inclusão. Primeira, obras de cunho didático. Dois, obras literárias para o público infantil e adulto. Terceiro, periódicos. Quarto, nos programas de capacitação desenvolvido pelo Estado destinado a usuários bibliotecários e demais funcionários das bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais. Serão incluídos, contudos, específicos para o atendimento com pessoas com deficiência visual. Esta lei entrará em vigor na sua publicação. Este é o nosso substitutivo ao projeto do deputado Elismar Prado, a quem queremos cumprimentá-lo, dada a importância e a relevância da matéria a todos que, com certeza, serão beneficiados com essa importante lei cujo projeto hoje estamos apresentando o nosso relatório. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação, o parecer. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Chamamos agora o projeto do deputado Grai com o Franco, 2.222, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal Auditiva, sendo o relator o deputado Bruno Engel. Consulto se vossa senência estabilitada e emitiu o parecer. Estou habilitado, senhor presidente. Perfeitamente com a palavra. De autoria do deputado Glaicon Franco, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei número 3.719-2013 dispõe sobre a criação do Programa Estadual da Saúde Vocal e Auditiva dos professores e integrantes do quadro magistério e do quadro de apoio da rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Foram anexados a proposição dos projetos de lei número 2.625 de 2015, 2.822 de 2015 e 5.059 de 2018 por conter matéria semelhante nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Na legislatura passada, essa comissão concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 3.719-2013 que deu origem a esta proposição. Tendo em vista que não houve alterações de ordem legal e constitucional acerca da matéria, mantemos o mesmo entendimento nos termos a seguir. A instituição de programas tem natureza administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo Legislativo. Ressalte-se que a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e não pode avançar a ponto de minudenciar a ação executiva, prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso esvaziaria a atuação institucional do Executivo e contraria o princípio constitucional da separação de poderes. É necessário frisar que, em sua maior parte, o projeto de lei em exame não inova o ordenamento jurídico estadual, haja vista o teor da Lei nº 16.077, de 26 de abril de 2006, que institui a Política Estadual de Saúde Vocal. No entanto, verifica-se que não se encontra abrangida pela referida norma a assistência à saúde auditiva dos professores da rede estadual do ensino. Uma lei de iniciativa parlamentar é, portanto, instrumento inadequado para instituir programa de governo. No entanto, não obstante a imprecisão técnica, visando preservar a essência da proposição nos termos do artigo 24, inciso 9 e 12 da Constituição da República, apresentamos o substitutivo nº 1 com a finalidade de inserir na Lei nº 16.077, de 2006 a assistência à saúde auditiva dos professores. As considerações expendidas, neste parecer, se aplicam também aos projetos de lei nº 2.625, de 2015, nº 2.822, de 2015 e nº 5.059, de 2018, anexados à proposição em causa. Ressalte-se que as comissões de mérito poderão avaliar a necessidade de inclusão de novas temáticas nessa política pública. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.522, de 2015, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altero a lei nº 16.077, de 26 de abril de 2006, que institui a política estadual da saúde vocal. Artigo 1º. O artigo 1º da lei nº 16.077, de 26 de abril de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fique instituída a política estadual de saúde vocal e auditiva, que tem por objetivo a prevenção das disfonias e problemas auditivos em professores da rede estadual de ensino. Artigo 2º. O artigo 2º da lei nº 16.077, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Ficando acrescentado ao artigo seguinte, inciso 5º. Artigo 2º. A política estadual de saúde vocal e auditiva abrangerá, inciso 5º, a promoção da saúde auditiva e a prevenção, identificação precoce e o tratamento de problemas auditivos. Artigo 3º. O artigo 3º da lei nº 16.077, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. A política estadual de saúde vocal e auditiva será implementada segundo as diretrizes estabelecidas em regulamento. Artigo 4º. A emenda da lei nº 16.077, de 2006, passa a ser institui a política estadual de saúde vocal e auditiva voltada para os professores da rede estadual de ensino. Artigo 5º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão em votação o parecer. Senhoras, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto de lei 2.732, de autoria do deputado Inácio Franco, declara de patrimônio cultural no estado da feira de arte e artesanato na avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Relatora, deputada Celise Laviola, consulte-se, Vossa Excelência, estabilitar a demitir o parecer. Em condições, presidente. Muito obrigado, com a palavra. De autoria do deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei 1057-2011, declara patrimônio cultural do estado e a feira de arte e artesanato da avenida Afonso Pena, no município de Belo Horizonte. A proposição em análise pretende declarar patrimônio cultural do estado a feira de arte e artesanato da avenida Afonso Pena, no município de Belo Horizonte, cabendo ao poder executivo a adoção das medidas necessárias a seu registro no livro de registro de lugares nos termos do decreto 4255, de 15 de abril de 2002, que institui as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio cultural do estado. Do ponto de vista jurídico, cabe registrar que a Constituição da República em seu artigo 216 determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira, passando em seguida a fazer uma enumeração exemplificada de alguns bens inseridos nesse conceito. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7, confere à união aos estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, com a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes, já que eventual declaração como patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural. Apresentamos o substitutivo número 1. O substitutivo reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual de acordo com a terminologia que vem sendo adotada em projetos semelhantes como aos projetos de lei 5.130 de 2018 e 5.278 de 2018. Em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.732 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do estado a feira de artes e artesanato da avenida Afonso Pena feira RIP realizada no município de Belo Horizonte Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado a feira de artes e artesanato da avenida Afonso Pena feira RIP realizada no município de Belo Horizonte artigo 2 compete ao poder executivo a adoção das medidas cabíveis para o registro do bem cultural de que trata essa lei nos termos da legislação vingente artigo 3 essa lei entre em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação o parecer senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamamos o projeto 2.895 de autoria do deputado Léo Portela aqui conosco presente registramos sua presença que dispõe sobre obrigatoriedade de acomodação dos produtos sem grúten em lactose em espaço único em destaque por mercados e estabelecimentos congêneres relatora deputada Ana Paula Siqueira consulta se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer habilitada presidente a palavra vossa excelência da autoria do deputado Léo Portela inclusive presente aqui na nossa comissão hoje a proposição em análise dispõe sobre obrigatoriedade de acomodação dos produtos sem glúten ou lactose em espaço único e de destaque nos mercados e estabelecimentos congêneres o projeto em exame pretende obrigar os mercados supermercados os hipermercados e os estabelecimentos congêneres cuja área seja superior a 500 metros quadrados ou que possuam mais de 3 caixas registradoras a acomodar em espaço único e de destaque gôndolas ou prateleiras os produtos alimentícios sem glúten sem glúten ou lactose acrescenta-se que a saúde é um direito de todos e dever do Estado garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação fiscalização e controle conforme preceitua os artigos 196 e 197 da Constituição da República sobre o tema eu destaco aqui a forma de apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de glúten estará relacionada com a competência correspondente ao Estado para legislar sobre o consumo proteção e defesa da saúde isso consta no artigo 24 inciso quinto e sétimo da Constituição da República tendo em conta os preceitos da técnica legislativa entendemos que a proposição em foco deve ser aperfeiçoada ademais não há no projeto a previsão de sanção no caso de descumprimento da norma assim sendo a aplicação da lei deve se levar em conta o regime sancionatório do código de defesa do consumidor por essa razão concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 2895 de 2015 na forma do substitutivo primeiro a seguir será apresentado substitutivo obriga determinados estabelecimentos que vendam produtos sem glúten ou lactose a acomodá-los em espaço único e de destaque a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro os mercados os supermercados os hipermercados e os estabelecimentos congênimes cuja área seja superior a 500 metros quadrados ou que possuam mais de 3 caixas registradoras devem acomodar em espaço único e de destaque tais gôndolas ou partilheiras os produtos alimentícios sem glúten ou lactose artigo segundo a exposição comercial de produtos a que se refere o artigo primeiro em desacordo com o disposto nessa lei sujeitará o infrator a sanções previstas na lei federal de número 8.078 de 11 de setembro de 1990 artigo terceiro essa lei entra em vigor no prazo de 60 dias contados a data de sua publicação esse é meu parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente perfeitamente para discutir o deputado guilherme senhor presidente eu ouvi com atenção o parecer emanado pela ilustre colega e dele divirjo em um ponto específico eu acho importante que essa comissão perceba que o projeto ele não busca digamos que o consumidor seja adequadamente informado sobre quais produtos tem ou não tem glúten em sua composição essa informação já existe isso está na rotulagem de cada produto e esse direito à saúde essa preocupação com a saúde do consumidor especialmente das pessoas que são portadores de doença celíaca ou outras formas de intolerância ao glúten ela já está devidamente atacada pela legislação atualmente existente o que o projeto faz é outra coisa esse projeto ele entra dentro da liberdade do empreendedor de dispor os produtos da maneira que entender adequada e o obriga a colocar numa prateleira específica todos os produtos que sejam sem glúten ou lactose significando que por exemplo a pessoa vai fazer uma compra para a família e na família uma pessoa tem intolerância à lactose por exemplo é o caso da minha casa ou seja eu não tenho intolerância minha esposa tem quando eu for fazer a compra eu vou ter os produtos lácteos do meu consumo num determinado local os produtos lácteos do consumo dela em outro além disso ser um inconveniente para o próprio consumidor que vai ter que ficar circulando o supermercado atrás dos produtos lácteos que acomodam todas as pessoas da sua família a gente ainda tem uma questão de imposição de custos ao estabelecimento comercial porque produtos lácteos devem ser refrigerados então ele não vai poder ter apenas um freezer uma área de refrigerada de geladeira ali para a exposição desses produtos ele vai ter necessidade de duplicar essa estrutura simplesmente para poder segregar um produto sem lactose cuja informação já está disposta no rótulo ou seja que é um produto sem lactose já está informado no rótulo mas ele vai ter que duplicar a estrutura dele de refrigeração vai ter que duplicar a estrutura de freezer da mesma maneira quando for fazer a segregação de produtos sem glúten ele também vai ter necessidade de ter uma prateleira só para esses produtos uma prateleira diferente disso que não entra na questão do direito à saúde da preocupação com a segurança do consumidor mas entra na liberdade do estabelecimento de escolher como melhor acomodar e expor os produtos que ele tem à venda me parece que a proposição esbarra nesse sentido no artigo 170 da constituição e faz uma interferência na liberdade de iniciativa do empreendedor de como melhor dispor os produtos que ele tem à venda sem com isso trazer qualquer forma de benefício à saúde do cidadão porque o benefício à saúde já está garantido nas normas que tratam sobre a rotulagem dessa maneira senhor presidente a minha avaliação sobre o projeto é de que ele seria inconstitucional por violação do artigo 170 da constituição perfeitamente continua a discussão encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado registra-se o voto contrário ao deputado Cerise deputado Bruno e o deputado Guilherme projeto de lei 5.194 do deputado Felipe Etier acrescenta o artigo 13A a lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 relator deputado Guilherme da Cunha consulto se vossa tenência está habilitada em mentir ou parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 5.194 de 2018 de autoria do deputado Felipe Etier o projeto de lei em epígrafe acrescenta o artigo 13A a lei número 6.763 de 75 a proposta foi desarquivada nesta legislatura requerimento do deputado Sargento Rodrigues nos termos do artigo 180A do regimento interno mantendo-se a autoria original a proposição em tela pretende acrescentar o artigo 13A a lei número 6.763 de 75 que consolida a legislação tributária do estado a fim de que o poder executivo disponibilize mensalmente na internet informações que demonstrem a forma de apuração da base de cálculo a que se refere o parágrafo 19 do artigo 13 da mesma lei o referido parágrafo 19 dispõe sobre a base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária a medida contida na proposição é relevante especialmente se considerarmos a alta carga tributária no estado em especial aquela incidente nas operações com combustíveis e mais ainda nas operações com gasolina a competência para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24 inciso 1 da constituição federal é concorrente entre união estado e distrito federal assim o estado está autorizado a legislar sobre o tema além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido o artigo 63 inciso 3 da constituição estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador entre as quais não se insere a matéria tributária o projeto em questão disciplina tema que pode ser considerado também afeto a comercialização e ao consumo matéria de competência concorrente entre os estados do distrito federal e a união no termos do artigo 24 inciso 5 da constituição da república a união no uso de sua competência constitucional editou o código de defesa do consumidor que contém as normas gerais sobre a matéria o referido código dispõe no artigo 6 inciso 3 que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta dos tributos incidentes sobre o preço o CDC contém normas que objetivam assegurar ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos comercializados no mercado de consumo todavia a norma federal não especifica a situação posse em apreciação pelo autor da proposição de forma de forma que cabe ao Estado no uso de sua competência legisferante suplementar a instituição de obrigação que objetivará da maior concreção e efetividade aos comandos já inseridos na legislação consumirista federal a lei mineira dispõe que a base de cálculo do ICMS na substituição tributária será o valor da operação nele incluídos demais valores cobrados do destinatário acrescidos à margem de valor agregado como alternativa a essa forma de apuração a lei do Estado permite a utilização do PMPF por sua vez o regulamento do ICMS dispõe que o PMPF e a MVA serão fixados com base em preços usualmente praticados no mercado obtidos por levantamento ainda que por amostragem ou por dados fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores adotando-se a média ponderada dos preços coletados o regulamento do ICMS estabelece ainda que a diretoria de informações econômico-fiscais da superintendência de arrecadação e informações fiscais de FSAIF após a realização da pesquisa relativa à apuração da MVA e do PMPF cientificará as entidades representativas do setor envolvido na produção e na comercialização da mercadoria do resultado encontrado caso em que se estabelecerá prazo de 10 dias para que as entidades representativas se manifeste com a devida fundamentação decorrido esse período sem que tenha havido manifestação das entidades representativas do setor considera-se validado o resultado da pesquisa e a Secretaria de Estado da Fazenda procederá à implementação das medidas necessárias à fixação da MVA e do PMPF apurado havendo manifestação a DIF analisará os fundamentos apresentados e dará conhecimento às entidades envolvidas sobre a decisão com a devida fundamentação entretanto entretanto o ponto nodal objeto do projeto de lei é de que sejam esclarecidos quais os critérios adotados pelo Fisco para apurar o PMPF dentre aqueles possíveis de acordo com a legislação isso significaria uma densificação do princípio da transparência e estaria de acordo com a competência legislativa estadual ainda sob viés da concreção do princípio da transparência ressaltamos que a base de cálculo de um tributo é um dos aspectos da norma tributária impositiva dessa feita conforme destacado pelo autor na justificação do projeto se o contribuinte ou mesmo o cidadão considerando-se aqui uma abordagem relativa ao Código de Defesa do Consumidor não recebe do sujeito ativo o Estado as informações necessárias para compreender a base de cálculo aplicada abre-se uma margem dentro da competência legislativa estadual para se identificar em princípios sejam eles afetos ao Código Tributário Nacional ou Código de Defesa do Consumidor a fim de se dar publicidade a essa questão esse assunto assume maior relevância ao pensarmos em base de cálculo relativa a substituição tributária ainda mais especificamente ao considerarmos os combustíveis em que o Estado se vale do PMPF o qual por sua vez como visto pode ser obtido com base na legislação federal e estadual a partir de uma enumeração de critérios de levantamento de preços assim o contribuinte ou cidadão não tem à sua disposição meios para entender quais os critérios eleitos dentre aqueles previstos na lei nem mesmo qual levantamento de preços efetuado pela CEF recentemente com a mobilização e paralisação de determinadas categorias ocorridas no país que tiveram como razão os altos preços dos combustíveis tem-se mais um elemento que denota a relevância da matéria contida na proposição que poderá ser melhor analisada na comissão de mérito especialmente quanto entre outras questões ao impacto econômico financeiro do PMPF retratar adequadamente a dinâmica de preço de mercado em sumo o projeto dá mais transparência à base de cálculo do ICMS por substituição tributária e pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.194 de 2018 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão o presidente perfeito palavra a palavra é o deputado Raul Belen queremos agradecer honrosa a presença de vossa excelência obrigado quero cumprimentar a vossa excelência e os demais membros dessa comissão parabenizar o deputado Guilherme da Cunha por esse parecer muito bem fundamentado eu estou aqui justamente para fazer a defesa desse projeto esse projeto do ex-colega deputado Felipe Atier que foi deputado nessa casa economista um grande conhecedor da matéria tributária e nós temos sido como deputados como parlamentares representantes do povo extremamente cobrado em relação a questão do preço do combustível de Minas Gerais que nós temos hoje um ICMS sobre a gasolina de 31% nós temos a gasolina mais cara do Brasil e as pessoas o cidadão comum não conseguem entender os critérios adotados pelo governo para que esse preço seja ajustado quinzenalmente então esse projeto vem trazer transparência vem trazer publicidade para que as pessoas possam entender e compreender esses critérios eu por exemplo confesso a vocês que eu não tenho compreensão desses critérios por exemplo hoje o ICMS ele é ele está sob um valor de 5,04 que é o preço médio ponderado encontrado pelo governo do estado eu abasteço no triângulo mineiro a 4,40 4,50 a gasolina então é muito importante que as pessoas possam através dessa transparência que será dada através dessa lei que as pessoas possam compreender que valores são esses que nós estamos pagando e esse é apenas um exemplo de tantos outros impostos que o cidadão paga o cidadão cansou de pagar imposto sem compreender os critérios adotados se nós não estamos sendo bitributados tri tributados que vem ocorrendo constantemente então eu quero aqui agradecer a comissão e eu tenho certeza vou ligar agora para o deputado Felipe Etchier que esse é um grande caminho um grande trabalho da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em favor do povo para nós trazermos transparência e divulgar esses critérios que estão sendo adotados pelo governo para que o povo possa pelo menos compreender o que está acontecendo mesmo que nós não aceitamos nós precisamos imediatamente que o Estado nós sabemos a situação do Estado de Minas Gerais nós sabemos que talvez não seja o momento de rever essa questão de CMS ainda mas nós precisamos encontrar uma maneira para que o cidadão mineiro possa encontrar no nosso território um campo mais fértil de investimento mais justo em relação ao pagamento de imposto porque ninguém aguenta pagar um imposto de 31% sobre a gasolina muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Guilherme da Cunha muito obrigado vossa excelência leve vossa excelência ao deputado Felipe Tchê as homenagens desta comissão sabemos hoje a importância que ele teve no seu papel aguerrido principalmente no direito consumidor tão conhecido como economista renomado professor que honrou com certeza o parlamento mineiro muito obrigado senhor presidente perfeitamente o livro do deputado Guilherme obrigado primeiramente gostaria de agradecer as ponderações do colega deputado Raul Belen eu acompanho muito de perto o setor de revenda de combustíveis eu tenho uma proximidade boa com o setor e observo sempre essas questões tributárias especialmente do ICMS que afetam o preço da gasolina do diesel e demais combustíveis e justamente por acompanhar muito de perto acaba que eu conheço um pouco mais sobre como que é a legislação mas esse projeto apresentado pelo colega Felipe Tchê ele tem como grande mérito fazer com que não seja necessário ser uma pessoa ultra interessada no setor ou uma pessoa com formação na área tributária para poder compreender como que é feita essa base de cálculos a gente teve na semana passada a divulgação até com certo estardalhaço pela mídia de que estaria havendo um aumento do imposto nos combustíveis em Minas Gerais como se fosse um aumento de alíquota uma decisão de aumentar a tributação quando na verdade o que houve foi simplesmente a divulgação de uma nova pauta de preços ponderados fiscais pela Secretaria de Estado da Fazenda algo que aconteceu inúmeras vezes já dentro desse mandato e algo que aconteceu já com alterações para baixo ao longo do mandato mas que dessa vez que a alteração foi para cima gerou uma certa comoção de que estaria o governador promovendo um aumento no imposto da gasolina e aí eu acho conveniente explicar a gasolina hoje ao invés de ser tributada em cada um dos postos em cada bomba de combustível ela é tributada na distribuidora então o dono do posto passa pela terrivelmente injusta situação de pagar o imposto antes mesmo de efetuar a venda ele funciona quase como um banco uma financeira para o Estado no momento em que ele tem que fazer o desembolso do imposto antes de ter a receita da venda mas essa é a regra e a gente não tem como mudá-la no momento mas o mais importante esclarecer nesse caso é como que é feito o cálculo em cima de quanto vai incidir o imposto porque a substituição tributária quando ela cobra o imposto antes da venda ser efetuada ela tem que estimar qual vai ser o preço da venda ela tem que tentar adivinhar esse preço e a maneira que a fazenda utiliza e isso eu tive que correr muito atrás de informação para saber de uma maneira até bastante tecnológica ela pega todas as notas fiscais de combustível vendidas no Estado todas e ela analisa o preço médio o preço de cada venda pondera pelo volume vendido para chegar no que é o preço médio de venda de combustível em todo o Estado então é um levantamento que é feito de certa maneira online porque é a partir das notas fiscais e é uma ponderação que também dava em conta o volume vendido então um poço por exemplo se ele vende um milhão de litros a quatro reais ele puxa a média para baixo mais do que um poço que vende 100 mil litros a cinco puxa a média para cima é uma ponderação até bastante bem feita o problema é que o contribuinte não sabe disso e quando o contribuinte fica sem saber dá margem a todas essas interpretações de que está havendo uma arbitrariedade dá margem a ponderações de que está havendo um aumento de impostos quando na verdade é simplesmente adequar o imposto cobrado ao valor real da venda a fazenda está sempre um passo atrás ela está sempre cobrando em cima do preço dos últimos 15 dias e não em cima do preço do dia de amanhã mas ainda assim é uma aproximação mais adequada do que ela simplesmente fixar ou arbitrar um preço esse projeto dando essa transparência eu acho que vai trazer um pouco mais de passo social para esse segmento que vai entender melhor como que é feita a tributação no setor de combustíveis mas eu lanço eventualmente a ideia para a gente pensar com devido tempo o que a gente pode fazer para acabar com a substituição tributária para que a gente possa fazer com mecanismos de fiscalização adequados que a gente consiga efetivamente tributar só quando a venda acontecer ao invés da gente ter que tributar antes para facilitar uma fiscalização quando a gente tem um setor com um distribuidor e vários revendedores o que a gente pode fazer para o futuro para trazer mais justiça para essa situação eu acho que o projeto aqui ele resolve um passo mas indica para a gente um problema que a gente ainda precisa se desbruçar aqui na Assembleia para tentar resolver a substituição tributária ela é terrível para o contribuinte ela força o fluxo de caixa dos contribuintes e eu acho que merece um pouco mais de estudo e reflexão por parte dessa casa muito bem a presidente agradece as lúcidas considerações do relator tão bem fundamentadas e esclarecedoras continua em discussão o parecer presidente para deputado Bruno com a palavra para discutir quero aqui só novamente parabenizar o relator pelo parecer favorável parabenizar o deputado Felipe T que apresentou esse projeto de importante relevância e corroborar o que disse o colega Raul Belém da necessidade de esclarecer ao povo mineiro o que ele está pagando já não basta o estado de Minas Gerais cobrar uma alíquota exorbitante do ICMS o deputado Raul que é do Triângulo sabe que tem muita gente que vai para São Paulo abastecer devido a diferença absurda de preço eu tive quando eu tive durante a campanha em frutal e planura o posto da fronteira já é muito mais barato e mesmo assim é mais caro do que se você andar um pouquinho mais para dentro do estado de São Paulo é um absurdo a diferença de preço relativo ao ICMS tenho certeza que a vossa excelência conhece muito bem essa realidade e a gente já cobre esse valor absurdo e não explica nem o porquê e esse projeto é simplesmente para dar publicidade para que o contribuinte mineiro saiba o que ele está pagando e eu acho que isso é muito necessário o estado não pode achar que pode retirar o dinheiro das pessoas sem prestar contas eu acho que quanto mais transparente for a ação do poder público mais o cidadão mineiro vai poder saber como o dinheiro dele está sendo gerido e isso é fundamental para que a gente possa prestar contas e fazer um bom trabalho para o cidadão de Minas Gerais muito obrigado vossa excelência continuem discussão agora sim encerra essa discussão senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado temos o projeto 5.475 de autoria da comissão de direitos humanos que altera vamos chamar o projeto 5.207 que do deputado do deputado cristiano silveira dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros relator deputado guilherme da cunha com a palavra consulte-se vossa excelência da militar emitir o parecer senhor presidente eu não tenho ainda condições de emitir o parecer eu estou apresentando um requerimento em verdade perfeitamente com a palavra o requerimento senhor presidente é dirigido a fundação emominas para que informe essa casa quais são as restrições e os critérios para doação de sangue no estado manifestando sobre a possibilidade de serem aplicados de forma igual para todos os doadores sem quaisquer distinções a razão do requerimento senhor presidente é que o projeto ele entra em questões técnicas de quem pode ou não pode ser doador quais os critérios serão aplicados e eu preferia ouvir antes o órgão que hoje trata dessa questão no estado antes de poder me manifestar perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 5.475 da comissão de direitos humanos que altera o artigo segundo da lei 18.315 que estabelece diretrizes para a formulação de política estadual habitacional com a palavra o relator deputado Charles Santos consulte se vossa excelência está habilitada e mentir aparecer sim presidente com a palavra vossa excelência de autoria da comissão de direitos humanos o projeto de lei 5.475 de 2018 altera o artigo segundo da lei 18.315 de 6 de agosto de 2009 que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social de interesse social PIS publicada no diário do legislativo de 24 de 11 de 2018 a proposição foi distribuída às comissões de constituição e justiça direitos humanos para receber parecer proposição em exame pretende acrescentar o artigo segundo da lei 18.315 de 6 de agosto de 2009 o inciso nono prevendo que a prioridade no desenvolvimento de programas habitacionais para pessoas em situação de rua passa a ser uma das diretrizes da política estadual habitacional de interesse social PIS em sua justificação a comissão autora autora ressalta que a proposição visa atender os encaminhamentos sugeridos pelo comitê de representação para as propostas aprovadas na plenária final do fórum técnico plano estadual para a política da população em situação de rua realizado em 2018 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sob o ponto de vista jurídico constitucional não vislumbramos óbvices capazes de impedir o prosseguimento da tramitação da proposição nesta casa legislativa a constituição de 1988 em seu artigo 23 inciso nono prevê que a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais é atividade da competência comum entre todos os entes federativos nesse sentido o estado possui competência para instituir regras que regulamentam os planos estaduais necessários para o desenvolvimento dos programas habitacionais estaduais frise-se que a instituição da propriedade para a pessoa em situação de rua como uma das diretrizes dos programas estaduais está alinhada às diretrizes do sistema nacional de habitação de interesse social que prevê entre as suas diretrizes a prioridade para planos programas e projetos habitacionais para a população de menor renda articulados no âmbito federal estadual do distrito federal e municipal artigo 4º inciso 2º a linha A da lei 11.124 de 16 de junho de 2015 quanto ao aspecto da iniciativa também não há óbice para a deflagração do processo legislativo por meio de proposição de autoria parlamentar uma vez que a matéria não se encontra no rol taxativo de hipóteses privativas de determinado órgão ou agente público por fim sobre o ponto de vista do mérito caberá a comissão de direitos humanos avaliar a conveniência e oportunidade da proposição ante o exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 5.475 de 2018 este é o parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer proposto pelo relator não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão agora em votação as senhoras deputadas e os senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer chamamos o projeto de lei 83 da deputada Ana Paula Siqueira dispõe sobre a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias relator deputado Zé Reis consulte-se vossa excelência estabilitar emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer ao projeto de lei de autoria da companheira e dedicada deputada Ana Paula Siqueira com muito honra de ladear da qual determina a utilização preferencial de areia descartada de fusão nas áreas nas obras de construção e conservação de rodovias e de cobertura de aterro sanitário do estado de Minas Gerais a proposição em exame estabelece que nas obras públicas de construção e conservação de rodovias e de cobertura de aterros sanitários executados direto ou indiretamente por órgão ou entidade da administração pública estadual será utilizada preferencialmente areia descartada de fundição observadas as normas técnicas pertinentes no que se refere aos aspectos de constitucionalidade juridicidade e legalidade em princípio não há opse à tramitação do projeto de lei em concreto também não há impedimento à deflagração por parlamentar do processo legislativo pois a matéria não se encontra arrolada no artigo 66 da carta estadual entre aqueles de iniciativa reservada ademais a constituição federal estabelece no inciso 6 do artigo 23 que é comum a união aos estados ao distrito federal e aos municípios a competência material para protegê-lo e combater a poluição em qualquer de suas formas e o inciso 6 do artigo 24 da mesma carta preceitua que compete à união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre florestas caça pesca fauna conservação da natureza defesa do solo e dos recursos naturais proteção do meio ambiente e controle da poluição da mesma forma a constituição federal e justiça afirma na legislatura a comissão de constituição e justiça afirmou na legislatura passada podemos dizer que na ausência de fato novo quem seja uma nova abordagem para a matéria devemos reproduzir o encaminhamento deliberado da referida comissão cumpre registrar a propósito de que o projeto exame corresponde justamente ao substitutivo que foi apresentado ao projeto de lei número 3.422 de 2016 em face ao exposto concluímos pela juridicidade e legalidade do projeto de lei número 83 de 2019 senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer pela ordem pela ordem autora do projeto bom quero agradecer aqui ao meu colega sertanejo deputado Zé Reis pela leitura do parecer e ressaltar que outros estados aqui do Brasil já tem legislação aprovada nesse sentido e eu acredito que dessa forma a gente colabora ainda mais para a melhoria do meio ambiente traremos certamente alguma economia também para o estado fortalecendo aí a nossa luta pela sustentabilidade pela qualidade dos nossos bens naturais e contribuindo para outras políticas que também tramitam conjuntamente com essa pauta mundialmente isso já é discutido debatido e reconhecido como de importância para a qualidade do nosso meio ambiente então agradeço deputado Zé Reis pelo parecer e certamente Minas Gerais avança um passo a mais na qualidade do meio ambiente e da sustentabilidade obrigado a todos perfeitamente continuo em discussão encerra-se a discussão em votação senhoras deputadas e deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 391 do deputado Carlos Henrique dispõe sobre obrigatoriedade de implantação de tecnologia de reconhecimento facial em locais públicos relatora deputada Ana Paula Siqueira com a palavra vossa excelência para emitir o parecer presidente eu peço um prazo maior para a leitura do meu parecer é regimental vamos chamar o projeto 500 primeiro turno dispõe sobre a revogação da lei 22944 de 15 de junho de 2018 que institui o sistema estadual de cultura o sistema de financiamento da cultura e política estadual de cultura viva e da outras previdências de autoria do deputado coronel Sandro sou relator da matéria estou habilitado em emitir o parecer antes porém devo manifestar que o coronel Sandro pessoalmente esteve aqui essa presidência manifestando o interesse de retirar o projeto de tramitação eu não poderia dar sequência sem saber junto a nossa consultoria se foi formalizado o pedido eu quero por favor vamos suspender aí por dois minutos porque ele mesmo pessoalmente há de cautela foi a de cautela esteve e só não apresentou o projeto porque na hora já tinha passado o prazo para apresentação do requerimento foi derrotado o deputado Charles retirou o pedido e estamos aí para manifestar como se considerando que ele mesmo manifestou a esse presidente que não tem interesse de tramitação acho que poderíamos aguardar verificarmos por três minutos o caminho a ser feito então Zé eu não estou entendendo acabou de falar agora que a gente vai está duvidando aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 500 comissão de condição e justiça de autoria do deputado do deputado coronel Sandro o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a revogação da lei 22944 de 15 de junho de 2018 que institui o sistema educacional da cultura o sistema o sistema de financiamento da cultura o sistema de financiamento e da cultura e da outras providências a proposição em análise pretende revogar a lei 22944 de 15 de junho de 2018 que institui o sistema estadual de cultura o sistema de financiamento da cultura e a política estadual de cultura viva e da outras providências de acordo com a justificação apresentada pelo autor está em tramitação no congresso o projeto de lei de iniciativa popular que visa revogar a lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991 conhecido como lei Rouanet que criou o programa nacional de apoio à cultura PRONAC o autor considera que igual medida deve ocorrer no plano estadual revogando-se a lei de incentivo cultural do estado que atualmente é disciplinada pela lei 22944 de 15 de junho de 2018 a referida lei é originária do projeto de lei 4.450 de 2017 encaminhado a esta casa pelo governador do estado de acordo com a mensagem que acompanhou a proposição esta surgiu da necessidade de alinhamento da política nacional de cultura e de atualização da legislação vigente no estado para a constituição e consolidação do sistema estadual de cultura com o escopo de minorar e reverter as desigualdades regionais sociais setoriais causadas pelos critérios da distribuição de recursos vigentes naquela época a proposição que se pretende revogar foi fruto de um amplo processo de discussão com especialistas gestores produtores artistas técnicos da área cultural de diversos segmentos da sociedade por meio de debate público realizado nesta casa como tema de organização do sistema estadual de cultura novo marco regulatório para o seu financiamento e política cultura viva em Minas Gerais e foi elaborada com o objetivo de introduzir avanços significativos para a melhor distribuição de recursos entre projetos da capital e do interior do estado e para democratização do acesso dos bens culturais bem como para reconhecer e impulsionar iniciativas que não encontradas apoio nas ações de marketing cultural das empresas a despeito de seu papel fundamental para a constituição e preservação do patrimônio cultural brasileiro como grupos de cultura popular mestres de ofícios entre outros segundo o parecer aprovado pela comissão de cultura quando da apreciação do projeto 4.450 a revisão dos mecanismos de financiamento e fomento à cultura é uma das maiores demandas do setor cultural mineiro pois o modelo vigente é marcado por grandes disparidades e o incentivo e o projeto por meio de renúncia fiscal e CMS ainda foi lembrado pela comissão de cultura que uma das principais metas previstas da lei 22627 de 2017 que institui o plano estadual de cultura ação 94 está relacionada a revisão das leis do fundo estadual de cultura da lei estadual de incentivo à cultura e daquelas referentes às demais fontes de financiamento de modo a garantir a ampliação dos recursos e a sua melhor distribuição como a criação da lei cultura viva estadual para atender a tais propósitos a lei 22944 de 2018 buscou um significativo avanço no que diz respeito à melhoria de equidade na distribuição de recursos entre os projetos da capital e no interior fortalecendo o fundo estadual de cultura sob um ponto de vista social a regulamentar a política estadual da cultura viva reconhecendo como ponte de cultura as iniciativas de pessoas e grupos informais que atuam na promoção de direitos culturais as contribuições e avanços trazidos pela lei 22944 foram infantizados pela secretaria de estado da cultura por meio da nota técnica número 6 datada em 16 de abril de 2019 nos termos a seguir a quem faço questão de mencionar a lei estadual 22944 trata-se perseguir uma distribuição mais igualitária entre os dois mecanismos de fomento o incentivo fiscal que depende da mediação de patrimônio patrocinadores e o fundo estadual da cultura cujos recursos vão diretamente para os projetos culturais selecionados por meio de editais públicos reforçando uma cultura voltada ao planejamento contínuo com o lançamento de editais ao longo do ano destinados a diferentes regiões e setores e dadas as demandas específicas fecho aspas feito esse breve resumo da proposição e da lei do qual se pretende revogar passemos assim uma análise jurídica da matéria nos limites próprios a sua atuação desta comissão de condição e justiça sob o ponto de vista formal a proposição que se pretende revogar na íntegra contém dispositivos que submetem a reserva de iniciativa privativa do governador nos termos do disposto da linha e do inciso terceiro do artigo 66 da constituição do estado tais como estruturaram o sistema estadual da cultura e que regulamenta o fundo estadual para o setor e confere outras atribuições do poder executivo de acordo com Gilmar Ferreira Mendes e outros a iniciativa privativa vista subordinar no seu titular a conveniência e oportunidade da defragação do debate legislativo em torno do assunto reservado assim leis de iniciativa privativa do chefe do poder executivo estadual devem ser revogadas mediante iniciativa desse poder de modo a manter a harmonia e a independência dos poderes a propósito já decidiu o tribunal de justiça do estado de minas gerais é inconstitucional lei de iniciativa da cama de vereadores que revoga leis que pela matéria do que cuidam são de iniciativa privativa do poder executivo ação direta de inconstitucionalidade desembargador Bahia Borges curto superior do ponto de vista material a lei 22.944 de 2018 foi editada com o objetivo de cumprir uma exigência prevista no artigo 216-A da constituição da república que inclui o sistema nacional de cultura em regime de colaboração entre a união o distrito federal os estados os municípios como também o comando instituído pelo artigo 207 da constituição mineira que lista os instrumentos para o pleno exercício dos direitos culturais entre as quais a adoção de incentivos fiscais que estimulem as empresas privadas a investir na produção cultural e artística do estado e na preservação do seu patrimônio histórico artístico e cultural a constituição da república enumere estrutura o sistema nacional e cultural de todas as esferas da federação órgãos gestores específicos para a política da cultura conselhos de política cultural sistema de financiamento da cultura conferências de cultura comissão de intergestores planos e fundos de cultura sistema de informações e indicadores culturais programas de formação de gestores da área da cultura sistemas setoriais da própria cultura a constituição impôs ainda aos estados o dever de organizar o seu sistema de cultura por sua lei própria nos termos a seguir artigo 216 o sistema nacional de cultura organizado em regime de colaboração de formação descentralizada participativa institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura democráticas permanentes pactuadas entre os entes a federação e a sociedade tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano econômico em pleno exercício dos direitos culturais parágrafo segundo constitui a estrutura do sistema nacional de cultura nas respectivas esferas da federação seis sistema de financiamento à cultura no parágrafo quarto cito aqui agora em meu parecer os estados o distrito federal os municípios organizarão seus respectivos sistema de cultura em próprias leis também com seu objetivo de viabilizar a realização dos direitos culturais o artigo 217 da constituição mineira impôs o poder público a obrigação de estabelecer um fundo de investimento cultural de elaborar o plano estadual de cultura de duração plurianual conforme estabeleço faço questão também de citar e chamar aqui no meu parecer o artigo 217 o poder público garante todo o pleno exercício dos direitos culturais para que incentivará valorizará difundirá as manifestações culturais da comunidade mineira mediante sobretudo um definição e desenvolvimento da política integra e divulga as manifestações culturais das diversas regiões do estado cinco adoção de incentivos fiscais que estimulam as empresas privadas a investir na produção cultural e artística do estado e na preservação do patrimônio histórico artístico e cultural chamo também o parágrafo segundo o estado manterá fundo desenvolvimento cultural como garantia da viabilização do disposto nesse artigo citado da nossa constituição do estado assim sendo por todo exposto verifica-se que a ordem constitucional em vigor claramente atribui ao poder público a obrigação de contribuir com recursos financeiros para efetividade do direito ao pleno exercício dos direitos culturais desta forma além de normas específicas mencionadas a constituição prevê que a lei orçamentária deve assegurar investimentos prioritários em uma série de programas entre as quais figuram a cultura conforme estabelece o artigo 158 nesse contexto a estruturação do sistema estadual da cultura busca adotar o estado de organização administrativa instrumentos legais e fontes e recursos para que a sua obrigação possa garantir todo exercício dos direitos culturais fontes de acesso da cultura nacional e apoiar e incentivar a valorização e difusão de manifestações culturais conforme determina a constituição da república em seu artigo 215 que fiz questão de citar em nosso parecer agora a lei 22944 de 2018 aprovada por esta casa e sancionada pelo governador determina que o artigo 216 da constituição da república e o artigo 207 da constituição mineira na medida em que visa sim constituir um sistema articulado entre os entes da federação na área cultural dotando-o de mecanismos voltados para sua viabilização como sistema de financiamento e do fundo desenvolvimento cultural por derradeiro cabe aqui algumas considerações sobre as iniciativas populares em tramitação do congresso para revogar a lei 8.313-91 mencionadas na justificativa proposta pelo autor do projeto a sugestão 49 de 2017 recebeu parecer contrário da comissão de direitos humanos e legislação participativa em 14 de junho de 2018 foi arquivada sem ser transformada em projeto em lei mais recentemente estou citando aqui meu parecer foi apresentada a sugestão número 5 de 2019 novamente advogando o fim da então da lei Rouanet também recebeu parecer contrário da comissão de direitos humanos e legislação participativa em 7 de maio de 2019 na mesma forma foi arquivada sem ser transformada em projeto de lei em ambas o relatório enfatizou que caberia aos parlamentares uma vez de revogar a lei existente dar contribuição final para a construção de um novo marco legal não para que possa ser substituída como possa modernizar ou aprimorar nos aspectos da lei em vigor que nos últimos anos mesmo com distorções e problemas foi a grande ferramenta da população cultural do país estou terminando o Tocino Plano Nacional cumpre esclarecer que o Ministério da Cidadania editou a instrução normativa número 2 da lei 23 de abril de 2019 que apresenta regras para financiamento dos projetos de lei de incentivo à cultura assim exposto peço desculpa pelo atraso fiz questão de trazer nosso parecer que fundamentado o ordenamento jurídico em vigor não autoriza a revogação da lei 22.944 de 2018 demandando em verdade sejam feitos esforços para o contínuo aperfeiçoamento mordenização das normas ali inscritas na forma de dar cumprimento às obrigações impostas no Estado brasileiro por força do artigo 216 A da Constituição da República do artigo 207 da Constituição Mineira metas previstas do plano estadual de cultura de Minas Gerais que aqui eu citei diante exposto estou opinando data máxima vênia pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto número 500 este é o nosso parecer para discutir salvo melhor para discutir o deputado Ana Paula primeiramente eu quero aqui parabenizar deputado Dalmo pela brilhante e consistente argumentação do seu parecer nós estamos tratando aqui de um assunto extremamente importante rico e primoroso para nós assim como disse nas suas primeiras palavras o deputado Dalmo ou deputado Bosco presidente da comissão de cultura nós estamos aqui para aprovar também os projetos fundamentados a sua constitucionalidade quero destacar até dada a importância da matéria trouxe aqui também meu relatório para poder compartilhar com vocês um pouco do nosso ponto de vista quero destacar que embora estejamos chegando recentemente na casa legislativa nós não podemos desconsiderar que todo um processo já tramitou já passou por aqui como a importante lei 22.944 de 2018 muito trabalhada muito fomentada com a participação de diversos setores da sociedade toda a diversidade cultural trazendo aí uma melhor regulação para essa legislação e só acrescento Dalmo ao seu relatório que inclusive essa proposta ela fere as recomendações internacionais sobre a questão cultural em 1997 a ONU organizou um congresso mundial sobre a aplicação das recomendações internacionais sobre o status de artista e definiu algumas referências objetivas para a implantação da referida recomendação eu quero fazer a leitura aqui para destacar o quão descompassado fica essa proposta diante desse contexto reconhecendo que as artes na sua definição mais ampla e completa são e devem ser parte integral da vida que é necessário e adequado que os governos ajudem a criar e manter um clima que incentive não somente a liberdade da expressão artística mas também crie condições materiais favoráveis a liberação do talento criador pontua aqui quatro aspectos centrais primeiro expressamos nossa preocupação com a diminuição dos recursos públicos consagrados a criação artística e chamamos a atenção dos poderes públicos para o risco que tal redução implica estamos consideramos estamos conscientes de que a tendência de uniformização dos modos de pensar e da produção cultural frequentemente em nome da lucratividade máxima e imediata constitui uma ameaça para a diversidade da criação apesar de apreciarmos o interesse crescente do setor privado em incentivar a criação artística especialmente nos casos em que tal contribuição evita a perda do talento criativo por falta de recursos reafirmamos a importância de se manter o financiamento público das artes em cada país pelo menos 1% do total de recursos públicos anuais deve ser consagrada as atividades de criação expressão e difusão artística deve-se encorajar as novas formas de financiamento privado das grandes fundações as pequenas empresas como fontes complementares de financiamento especialmente em apoio da criação expressão e difusão das obras contemporâneas e por último os estados são convidados a estabelecer mecanismos de auxílio para a entrada dos artistas no mercado profissional e criar fundos de ajuda a essa finalidade então quero só destacar esses pontos que eu considero extremamente relevante importante estarmos aí ligados também às questões internacionais o projeto veio de um deputado que a gente respeita mas que vive no meio do bojo do principal nascedor da cultura popular de Minas Gerais que é o Vale do Mucuri o Vale de Actionha e a gente olha com bastante espanto quero aproveitar aqui e saudar a presença de diversos militantes aqui da cultura mineira obrigada pela presença nós precisamos sim nos manter resistentes e lutar pelo patrimônio que a gente acredita e no fortalecimento também dos investimentos nessa causa e destacar aqui a presença do José Oliveira Júnior carinhoso amigo ao qual chamo de Zé Júnior hoje representando aqui o Sindicato dos Artistas parabéns pelo parecer muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Celise da Viola eu gostaria de parabenizar a colocação do relator nosso presidente deputado Dalmo quando ele coloca a questão da revogação de uma lei que foi apresentada pelo poder executivo lembrando que essa lei eu estava aqui na época nós caminhamos todo o estado para aperfeiçoá-la eu fui na minha região junto com o deputado Bosco à época presidente da comissão de cultura e então relator do projeto fomos junto com o secretário da cultura à época e observando né nossas culturas regionais respeitando cada região cada característica e sem falar deputado que a gente corre um risco uma revogação tão simples sem a apresentação de um projeto na proposição de um projeto de aperfeiçoamento simplesmente por revogar nós corremos o risco de ficar sem incentivo nenhum a cultura no nosso estado então eu acho que um projeto desse porte a apresentação deveria se render a pelo menos um aperfeiçoamento né que claro não tivesse efeitos de impacto financeiro que nós não poderíamos aqui entendê-lo como constitucional então eu acho que pelo menos um aperfeiçoamento uma coisa que preservasse o trabalho que foi feito nos quatro anos que nós estivemos aqui na casa acompanhando o deputado e rodando cada região do estado e especialmente eu cito a minha que é por coincidência lá no Vale do Rio Doce a mesma região do autor do projeto e que eu tenho certeza que ele respeita muito as condições em que nós vivemos a cultura que nós apresentamos típica da nossa região eu tenho certeza disso e acho que o nosso problema aqui é que precisamos aperfeiçoar muita coisa assim mas nós não podemos correr o risco de jogar todo esse trabalho que fizemos na legislatura passada cumprimentando aqui o deputado Boço que foi o relator pelo brilhante trabalho de rodar o estado todo com esse projeto corrermos o risco de ficar sem incentivo algum porque estamos sem nenhuma proposta no momento era uma simples revogação então eu gostaria de esclarecer isso aqui parabenizá-lo mais uma vez viu presidente pela relatoria pela forma como foi colocado e a clareza como ficou a necessidade de mantermos essa legislação muito obrigado vossa excelência assim sendo vamos colocar em votação vossa excelência vai discutir ou quer fazer a declaração de voto no caso discutir discutir só contrapor a fala da deputada da Paula qual respeito a opinião dela mas dizer em que pese a região que vem o autor eu creio que o teor desse projeto é uma questão de prioridade eu destaco aqui um trecho da fala do relator com o qual eu concordo muito que ele disse mesmo havendo alguns desistos de finalidade é preciso proteger o teor do projeto para quem realmente precisa mas realmente eu creio que a iniciativa desse projeto feito pelo Coronel Sando é muito pelo que se observa de desígio de finalidade muitas vezes incentivo sendo dado a grandes artistas que não precisam e pequenos artistas que precisariam desse apoio não recebendo isso eu acho que a gente pode trabalhar posteriormente até uma medida para tentar solucionar esse tipo de coisa e eu acho que se trata aqui de uma questão de prioridade as organizações internacionais elas dão muitas sugestões mas não conhecem a realidade do Brasil não conhecem a realidade de Minas Gerais e a situação difícil que a gente se encontra então em que pese a importância da cultura e do incentivo à cultura eu creio que o autor que é do meu partido PSL ele apresentou esse projeto por uma questão de prioridade por entender que no momento que a gente vive o orçamento deve ser voltado para outras áreas que ele julga e eu como ele julgo que precisam de maior atenção porque são essenciais a qualidade de vida não só a qualidade de vida mas a vida do cidadão mineiro que é segurança saúde e educação não é essencial a vida mas a qualidade de vida sem educação não chega a lugar nenhum é só fazer essa defesa não creio que seja um projeto visando atacar a cultura mas é um senso de prioridade que ele tem que eu respeito muito perfeitamente encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer as senhoras e deputados senhores e deputados que estiverem de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado registro voto contrário o ilustre deputado deputado Bruno pela ordem antes de passar pela ordem eu quero também manifestar o nosso respeito ao ilustre coronel Sando na maneira de apresentar o projeto agora mesmo manifestando aí que ele deseja aprimorar uma outra matéria nesse sentido então de qualquer maneira eu quero manifestar todo o meu respeito ao ilustre deputado autor do projeto senhor presidente pela ordem pelo deputado Guilherme pela ordem senhor presidente declaração de voto eu gostaria de declarar o voto e parabenizá-lo pelo excelente trabalho eu confesso que a primeira vista quando recebi o projeto para análise eu não consegui enxergar nele uma questão constitucional mas de mérito ou seja se a revogação seria ou não desejável apenas como uma questão de mérito e não sobre um aspecto constitucional mas o excelente trabalho feito por vossa excelência nesse parecer completo e absolutamente claro e explicativo me convenceu da inconstitucionalidade da proposição pelo que mudei meu entendimento anterior e concordo com as conclusões de vossa excelência o trabalho ficou realmente muito bom então gostaria apenas de declarar o voto e principalmente parabenizar o excelente trabalho muito obrigado vossa excelência pela ordem do deputado busco caro presidente deputado d'Almo Ribeiro primeiramente eu quero aqui cumprimentar a vossa excelência pelo belíssimo relato sobre esta matéria vossa excelência teve o cuidado de discorrer desde a questão do sistema nacional da cultura passando pela obrigatoriedade também do alinhamento do estado com relação ao sistema nacional de também chegar até a obrigação dos municípios em estarem alinhados com o sistema nacional com o sistema estadual aprimorando aí as leis com relação aos municípios então quero parabenizar vossa excelência e conforme dito aqui também pelo deputado Guilherme a busca a preocupação com vossa excelência teve também de buscar amparo sobre a questão constitucional sobre a questão da legalidade da matéria então portanto um relatório perfeito que não poderia receber uma votação pela sua aprovação como foi aqui então cumprimento a vossa excelência cumprimento a todos os deputados desta comissão cumprimentar e agradecer o deputado Charles Santos que gentilmente retirou o seu requerimento para que essa matéria fosse apreciada em outro momento possibilitando a votação e apreciação do parecer do relator Dalmo Ribeiro mas quero aqui senhor presidente destacar e agradecer a presença aqui do Felipe Amado que é da Secretaria de Cultura e Turismo agora e que nos acompanhou na discussão na elaboração desta lei do Edilson Cruz do CDL do Sérgio Araújo da FIENG da Dani da FIENG do Romulo Duque do nosso sindicato Sindiparque do José Júnior que é do Sindicato dos Trabalhadores em espetáculos e diversões de Minas Gerais enfim vários representantes aqui de vários segmentos da cultura de Minas Gerais quero dizer senhor presidente aqui de forma conclusiva de que temos aí o maior respeito o maior admiração pelo deputado Coronel Sandro eu acredito que ao propor essa matéria certamente o intuito dele não seria o outro que não fosse para contribuir para o aprimoramento da lei mas entendemos que o caminho não seria este porque foi dito aqui esta lei foi discutida em todos os territórios em todas as regiões do estado de Minas Gerais e sobretudo de uma forma democrática ouvindo os segmentos e esta lei representa caras deputadas e deputados um avanço extremamente significativo na valorização da cultura de Minas Gerais porque nós já tínhamos antes dessa lei a lei de incentivo à cultura mas infelizmente os grupos de culturas mais distantes sobretudo do interior e posso dizer aqui do Baixo Equetionha Mucuri Alto de Equetionha e Sudoeste são grupos mais distantes da realidade dos grupos que estão hoje aqui na região metropolitana ou de outras regiões que contam com empresas que participam mais efetivamente com relação ao incentivo da cultura então essas regiões sempre ficaram prejudicadas porque o que se captava de incentivo para a cultura ficava mais dentro da região metropolitana 80% de tudo que se captava para a cultura anterior a essa lei ficava na região metropolitana nada contra porque nós temos valorosos grupos aqui que tem expertise que tem realmente projetos importantes mas esta nossa lei garantiu uma melhor distribuição desse recurso a regionalização desse discurso desse recurso então 45% hoje está garantido dentro dessa lei que deverão ser captadas e distribuídas entre os municípios mineiros das mais diferentes regiões então foi sem dúvida alguma um grande avanço essa lei e eu parabenizo aqui a comissão de constituição e justiça por esse parecer e eu tenho certeza absoluta que haveremos oportunidade e aprimorar cada vez mais esta lei mas esta lei foi um segundo passo importante dentro do plano estadual de cultura que foi criado também na gestão passada e que foi amplamente discutido para essa casa então presidente mais uma vez parabéns pela coordenação dos trabalhos e sobretudo pela relatoria muito obrigado vossa excelência se honrosa a presença entre nós que também dirige a comissão de cultura dessa assembleia muito obrigado pelas considerações a todos os membros desta comissão vamos passar agora a segunda fase a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário vamos chamar o projeto 667 de autoria do deputado Carlos Henrique declara de utilidade pública associação comunitária Itaubim com a palavra o deputado Charles Santos consulta se vossa excelência está habilitada emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Carlos Henrique o projeto de lei em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação comunitária de Itaubim ACI com sede no município de Itaubim pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 667-2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 670 de autoria do deputado Cristiano Silveira de cara de utilidade e publicação de pais amigos do surdo de Itabira relatora e deputada Serize da Viola com a palavra para emitir o parecer na realidade presidente nós não vamos poder emitir o parecer vamos emitir apresentar um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade apresentação de versão completa de seu estatuto constitutivo no qual devem constar dispositivo que vede expressamente sem qualquer exceção a remuneração dos dirigentes da instituição em decorrência do que estabelece o inciso terceiro do artigo primeiro da lei 12.972 de 1998 a cláusula que estabeleça em caso de dissolução da instituição o patrimônio remanescente seja destinado a entidades com fins não econômicos em decorrência do que determina o artigo 61 do código civil esclarecemos que o documento juntado aos autos constitui mera parcela do estatuto constitutivo não se não se prezando a devida aferição do preenchimento das exigências impostas à declaração de utilidade pública esse é o requerimento apresentado muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado o projeto 676 do deputado Luiz Humberto Carneiro declara de utilidade pública associação dos moradores do campo redondo relator deputado Charles Santos com a palavra vossa excelência presidente estou baixando em diligência para o autor através de requerimento a fim de que a proposição seja encaminhada como já disse ao autor a fim de solicitar ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao inciso primeiro do artigo primeiro da lei 12972 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que a personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio do carimbo de registro de seu estatuto ou de certidão declaratória do cartório esse é o parecido perfeitamente vamos colocar em votação requerimento proposto pelo senhor relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 692 o deputado Duarte Bechir declara de utilidade pública a comunidade terapeuta ágabe o sede município de três corações relator ilustre deputado Bruno Engel com a palavra para emitir o parecer vou apresentar um requerimento senhor presidente perfeitamente o deputado que subscreve na qualidade relator do projeto de lei número 692 de 2019 de autoria do deputado Duarte Bechir que visa dar utilidade pública à comunidade terapeuta ágabe com sede no município de três corações requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do rendimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto no inciso primeiro do artigo primeiro da lei número 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que a personalidade jurídica das associações é adquirida com o registro da entidade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas o que se refere mediante a apresentação de carimbo ou timbre no qual consta informações relativas ao assento registral da respectiva instituição muito obrigado vossa excelência em votação requerimento proposto pelo relator senhoras senhores deputados que estiveram de acordo permaneçam como se encontram aprovada a diligência finalmente a nossa pauta projeto de lei 7.716 do deputado professor Irineu que declara de utilidade pública associação provida oásis da imaculada município de Belo Horizonte relator deputado Bruno Engel com a palavra apresentar novamente requerimento senhor presidente o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 706 de 2019 de autoria do deputado professor Irineu que visa declarar de utilidade pública a associação provida oásis da imaculada com sede no município de Belo Horizonte requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade as seguintes alterações em seu estatuto constitutivo a inclusão de cláusula que vede expressamente e sem exceção a remuneração de seus conselheiros fiscais em decorrência do inciso terceiro do artigo primeiro da lei número 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública a adequação do artigo 43 do disposto no artigo 61 do Código Civil que determina que em caso de dissolução de associação seu patrimônio será destinado a entidade de fins não econômicos esclarecemos que essas alterações devem ser registradas em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo permaneça como se encontram aprovada a dirigência passa-se a terceira fase da ordem do dia compreendendo matérias que os senhores deputados desejam trazer à mesa não havendo mais uma vez essa presidência gostaria de agradecer imensamente a presença marcante de nossa comissão de constituição e justiça realmente um coro qualificadíssimo a participação de todos a presença de todos e assumindo aí muitas e muitas proposições e com certeza esse é o nosso objetivo agradeço mais uma vez senhoras deputadas senhores deputados e cumprida assim a finalidade dessa reunião determinamos a lavratura dos trabalhos e convocamos para a próxima reunião ordinária de terça-feira boa tarde muito obrigado a todos e a todos obrigado queria dar a todos Obrigado.